Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma playlist aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem, que é um curso onde os alunos podem enviar questões ilimitadas para que eu responda. E aí eu pego algumas dessas questões, na verdade agora eu estou trazendo boa parte dessas questões para resolvê-las aqui em vídeo com vocês no YouTube, tá bom? Então se você quiser enviar questões para a gente também, quiser participar desse curso, o link dele e o link de outros cursos do Estuda Mais estão aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. As águas castanhas são águas que contenham óxido de ferro 3 acima de 0,3 ppm de ferro. Analise os resultados mostrados abaixo, fazendo a conversão dos valores para ppm e indique quais amostras podem ser consideradas água castanha. Bom, então vamos lá. Se a gente encontrar uma concentração de ferro acima de 0,3 ppm, né? Então a gente vai ter a água castanha. A gente tem aqui cinco amostras, amostra A, B, C, D e E, para a gente fazer os cálculos. Os volumes, eles estão apresentados aqui para a gente, todos no mesmo valor, né? 20 ml, 20 ml, ó, a mesma coisa aí em todos os cinco casos, né? Isso facilita um pouco a nossa vida, porque o que a gente vai ter que fazer? A concentração em ppm, a gente pode colocar ela dessa forma, ó, ppm. Opa, ppp não. Ppm, ela vai ser igual a gente pegar miligramas do soluto, tá? Miligramas do soluto, que o soluto seria a quantidade de ferro que a gente tem aqui. Já peguei miligramas, que é a unidade que nós temos, ó. Seria a gente pegar esses valores todos aqui, que são em miligramas, tá? E dividir eles por um valor de litros da nossa solução, tá? Então, litros da solução. O volume analisado, que está aqui nessa coluna, ele é o volume da solução. Todos eles são de 20 ml, né? Se a gente for converter 20 ml para litros, é só a gente dividir esse valor aqui por mil. 20 dividido por mil dá quanto? O mil tem três zeros, então é só jogar uma vírgula aqui, ó. Uma, duas, três casas para a esquerda, corto a vírgula, coloco um zero aqui, aqui. 0,02, né? Então, a gente vai ter 0,02 litros em qualquer uma dessas amostras aqui, ó. Em todos esses casos, nós vamos ter 0,02 litros, tá? Aí, nós temos parte por milhão, né? Na letra A, vamos colocar amostra por amostra. Vamos colocar aqui, ó. A amostra A. Nós temos, ó. O nosso valor de ppm vai ser miligramas do soluto. Quanto que eu tenho? 0,008, né? Então, vou marcar aqui, ó. 0,008 miligramas dividido por 0,02 litros. Vamos para a amostra B. Na amostra B, depois eu vou colocar os resultados dessas divisões, tá? A gente tem aqui, ó, em ppm. Oxe, eu estou gostando de ppp. É ppm, né? Vai ser 0,0015, né? Então, 0,0015 miligramas dividido por 0,02 litros. O volume vai ser sempre o mesmo, né? A amostra C. Nós temos aqui em ppm o valor de 0,001 ou 0,0010 miligramas dividido por 0,02 litros. Esse C aqui ficou estranho. A amostra D. E já vou marcar aqui a amostra E. É 0,007 e 0,0035, né? Então, aqui 0,007 e 0,0035. Dividido por 0,02 litros, aqui é miligrama, aqui é miligrama, dividido por 0,02 litros. Bom, vamos lá. Vamos fazendo as respostas de cada um deles, né? Essa primeira divisão aqui na amostra A, ela vai dar 0,075. A gente pode marcar como sendo ppm, tá? Ou a gente poderia falar que é 0,075 miligramas por litro, tá? Ou 0,075 miligrama por litro. Como essa diferença que nós temos aqui, ó, de miligramas para litro, daí uma partícula, né, por milhão, né? De miligramas para litro, por isso a gente pode chamar de ppm, tá? Parte por milhão. Aí temos aqui, ó, na amostra B, nós temos 0,0015 dividido por 0,02 vai dar aqui 0,05, né? Opa, 0,075 é aqui. Eu já tinha feito essas continhas, tá, pessoal? Só tô colocando os resultados. Eu acho que as continhas são de menos aqui. Mas se você tiver com dificuldade na parte de fazer as continhas, é só você dar uma olhada dentro do canal Estuda Mais, a gente tem a resolução de diversos exercícios explicando como fazer essas contas de mais, menos, vezes, dividir, operações básicas na matemática, tá? A letra A era 0,4, tá? 0,4 ppm. Aí a gente tem as operações básicas todas. Eu acho que tem um curso de operações básicas aqui no canal gratuito pra vocês. Temos aqui também 0,05 ppm. Na letra C. Na letra D. O resultado aqui é 0,35 ppm. Todos eles são miligramas por litro. E na letra E, 0,175 ppm. Desses valores aí, qual deles é maior do que 0,3 ppm, né? A gente tem aqui, ó, o valor é maior. Na letra D. Então, a amostra D. E nós temos aqui também na letra A, né? 0,4 ppm, tá? Na letra A. Então, a gente poderia dizer que amostras, as amostras, A e D, A e D, né? São de água castanhas. São de águas castanhas. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso. Essa é a resolução dessa questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se vocês quiserem enviar questões para a gente também, participar do curso A Química do Enem, o link desse curso está aqui na descrição. Também tem links de outros cursos que foram feitos aqui pelo Estuda Mais, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.